Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje estou voltando com um quadro super antigo aqui do canal que eu não sei porque eu tinha parado, eu não sabia se eu já tinha feito tudo, se eu não tinha feito então recomendo que vocês vejam alguns vídeos antigos. Sobre o que eu tô falando? Tem uns vídeos super velhos aqui do canal que eu comecei a falar sobre as funções em um set do cinema e do audiovisual em geral, né? Eu comecei com um vídeo que eu explico um geralzão de todas as funções do cinema e depois eu comecei a especificar, inclusive tem um vídeo sobre showrunners, sobre produção executiva mas enfim, vou deixar todos listados aqui e hoje a gente vai falar de fotografia mil anos depois voltei pra gente falar da função do fotógrafo, diretor de fotografia e todos os seus assistentes e se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos pra me ajudar pra gente entender o que faz um diretor de fotografia, a gente tem que entender o que é fotografia, né? e toda a parte de fotografia é a parte visual do filme, que envolve desde a concepção da luz como a luz tá batendo, como essa luz aqui, ó, tá fazendo um recorte inclui ajudar o diretor e a parte de arte a decidir a paleta de cores que vai ser esse filme inclui o enquadramento, por que que esse quadro tá assim e não tá mostrando, por exemplo, o que tem no teto quais são as escolhas visuais que a gente vai fazer pra isso? e pra fazer tudo isso que tá rolando aqui, tem que ter a escolha do equipamento toda a parte técnica também envolve ali o diretor de fotografia e os seus assistentes toda essa junção dos fatores visuais também pode ser chamada de cinematografia inclusive em inglês, quando você vai ver lá no Oscar, por exemplo, não é photography é cinematography, que eles chamam esse lance de toda direção de fotografia e como vocês podem ver aqui, toda a parte de fotografia tem toda uma equipe extensa no título do vídeo provavelmente vai estar lá diretor de fotografia mas vocês vão ver que tem toda uma equipe por trás dele o diretor de fotografia é o líder dessa equipe ele que vai ser o diretor dessa parte visual claro que sempre, sempre, sempre tem a conversa com o diretor do filme pra definir todos esses conceitos antes e durante as filmagens então lembrando que isso tudo é decidido com o diretor mas eu vou falar mais focado nele então ele decide que câmera vai usar que lente vai usar em cada câmera, em cada cena, em cada enquadramento qual o enquadramento, qual o movimento de câmera a câmera vai ficar parada, ela vai mexer meio doida vai ser no steadcam, que é aquela câmera que fica pendurada junto do corpo do operador de câmera que cores a gente vai ter aqui? vai ter um filtro em cima desse filme? vai ter uma coisa mais amarelada, mais laranja, mais azul? muitas, muitas vezes o diretor do filme também entende muito de fotografia mas nem sempre é assim então o diretor de fotografia é o responsável a dar vida a parte visual que o diretor quer passar porque o diretor, que a gente vai chegar na função dele ele cuida do todo, né? então ele também vai ter que pensar qual é a parte da história como que ele vai querer contar essa história da parte de adição, da parte sonora tem muitas coisinhas pra ele pensar então ele vai conversar com cada função pra poder passar a visão dele e aqui literalmente o fotógrafo vai passar a visão dele na parte visual e essa relação entre o diretor e o diretor de fotografia é tão importante que quando um diretor dá certo com um diretor de fotografia geralmente eles se casam e ficam juntos por muito tempo tem exemplos famosos o Hitchcock com o Robert Burks o Steven Spielberg com o Janusz Kaminski o Ingmar Bergman com o Sven Nykvist e muitos outros e aí como eu tava dizendo o diretor de fotografia também tem que dialogar muito com o diretor de arte que hoje até já foi renomeado lá nos Estados Unidos que é Production Designer que é tipo o design da produção mas por quê? porque beleza eu vou filmar com uma câmera assim assim assado com a lente tal 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 mas eu tenho que saber como é o cenário se o sofá é vermelho putz, então eu vou botar uma lente de tal jeito ah, se o sofá é preto vou ter que iluminar mais vou ter que botar uma luz contra pra fazer um recorte melhor no sofá então as cores do cenário também importam muito pro fotógrafo principalmente por causa da luz mas também pelo conceito visual que ele quer passar e quando as locações são em externa ou seja, a gente tá aqui dentro de um estúdio e se a gente quiser filmar lá fora como que vai ser essa filmagem? o diretor de fotografia tem que conversar com toda a equipe conversar com a galera de produção, com a galera de arte como que vai ser? a roupa dele vai ser clara? vai ser escura? mas vai estar muito sol melhor uma roupa escura? então é óbvio que o filme inteiro tem que estar conectado mas o diretor de fotografia tem que estar muito conectado com a galera da arte pro conceito visual poder ficar legal e também pra não ficar, sei lá uma roupa estourada uma coisa feia, enfim e tem muitos casos que o próprio diretor de fotografia é o operador de câmera ele gosta de sentar lá, montar tudo ficar de olho filmar do jeito dele mas em muitos outros casos o diretor de fotografia tem um operador de câmera que ele confia muito e se ele tem um operador de câmera muito provavelmente ele vai assistir as imagens pelo vídeo assist que quando a gente gravava em película não existia isso porque gravava lá na hora e só vai saber como ficou quando revelava a película mas hoje em dia conforme o cinema foi ficando digital e não só o cinema, né? o audiovisual agora a gente tem como gravar e assistir ao mesmo tempo que a gente tá gravando e aí tem uma televisãozinha que fica uma galera da equipe assistindo o que tá sendo filmado ao vivasso que se chama vídeo assist então a gente tem também a função do operador de câmera que é o cara que vai lá que ele vai dar o rec que vai botar o olho que vai ver se tá focado que vai ver se tá tudo bem o plano se tá seguindo o que o diretor de fotografia dele pediu e aí tem a função do primeiro assistente de fotografia e gente, lembrando que dependendo do orçamento ou do tipo de filme que tá se fazendo essas funções vão sendo acumuladas tem filme que é super baratinho que é tudo um diretor de fotografia e um assistente tem filmes mais grande orçamento que aí o cara tem milhares de assistentes tem foquista tem não sei o que então depende muito então às vezes o que eu tô falando aqui do operador de câmera às vezes ele também é o primeiro assistente às vezes não pode ser separado então se lembrem que tudo que eu falar aqui agora pode ser que seja feito por uma pessoa só pode ser que não então o primeiro assistente de fotografia é o braço direito do diretor de fotografia tudo que o diretor de fotografia pedir é esse cara que vai repassar ou vai fazer então ele é o cara que vai cuidar do equipamento ver se a câmera tá legal se tá na posição certa fazer a manutenção do equipamento a gente sabe que sempre tem que ficar limpando as lentes trocar lente então ele fica ali cuidando desse equipamento o tempo todo tem que ver se a bateria tá carregada se tá ligado na tomada se aconteceu algum problema e também tem outra função que às vezes como eu disse é junta dessa que é do foquista e o foquista é um cara muito importante que é o cara que cuida do foco se a câmera tá aqui parada a gente foca uma vez foca em mim aqui aqui atrás vocês estão vendo que já tá mais desfocado beleza tá parado tá resolvido e se eu vier pra frente da câmera aí vai ter que mudar o foco então a gente precisa de alguém ali pra ficar mudando o foco que é o foquista e aí é claro que eu tô falando aqui de uma câmera parada né super simples mas por exemplo tem uma cena que a atriz vem passando da esquerda para a direita e a câmera acompanha por exemplo ó vamos relembrar uma cena de euforia lembra que a gente viu aquela cena do parque de diversões e a câmera vai pra lá vai pra cá a pessoa entra em foco sai do foco imagina como fazer essa cena é óbvio que tem que ter um foquista e aí o que esse cara faz não só na hora ele vai ficar mudando o foco para o local que o diretor quer mas ele tem que fazer a marcação do foco antes então a gente tem que fazer todo um treinamento de como vai ser essa cena então rola todo um ensaio onde o ator vai passar aí tem que fazer as marcações no chão para o ator sempre passar no mesmo local porque dependendo da distância por exemplo aqui eu estou em foco aqui já não está mais em foco então se o ator passar um passo para trás já saiu do foco e o foquista que tem que ficar ali mexendo então o foquista vai fazer a marcação junto com a galera da equipe ó desse ponto aqui o foco é 1 aí ele vai lá e anota e cola uma é muito legal que eles colam uma fita na lente para ele ir marcando ó ponto 1 beleza aí no ponto 2 o foco já está em outra parte aí ele anota lá na fita 2 e aí ele fica mexendo inclusive isso é muito legal que antigamente e hoje em dia deve ter ainda isso que o foquista fica meio que pendurado ali junto com a câmera né então se a câmera está mexendo o foquista ali está em cima junto com a câmera mexendo é claro que hoje em dia a gente já tem câmeras digitais muito loucas equipamentos aplicativos então muito provavelmente esse trabalho do foquista infelizmente está morrendo porque hoje a gente consegue fazer isso digital né fazer essa marcação na câmera já digitalmente e ela já vai sozinha e aí temos o segundo assistente de fotografia como eu disse pode existir pode não existir o lance é que esse cara ele é a babá da câmera então ele tem que ficar de olho onde está a câmera se está tudo bem com ela acabou a gravação tampa a câmera não sei se estiver no sol ele fica ali cuidando para ver que a câmera está ali o tempo todo então esse cara ele faz o transporte da câmera ele cuida das lentes ele vê se a câmera está ali certinho o tempo todo se está batendo sol se não está se está na sombra se está chovendo ele monta os tripés troca de cartão porque hoje em dia não tem mais película né a gente tem memory card né então o cartão de memória ele deixa tudo pronto para quando o primeiro assistente chegar está ali a câmera prontinha para o primeiro assistente verificar cuidar e falar com o diretor geralmente uma equipe com o diretor de fotografia dois assistentes e um foquista já é bastante gente mas como eu disse dependendo da produção se tem muitas câmeras filmando ao mesmo tempo se tem uma externa se tem sei lá qualquer tipo de coisa que necessite a gente pode aumentar essa equipe nessa equipe tem um cara que ele é meio dessa equipe e meio da equipe de continuidade que eu vou fazer um vídeo mais para frente mas é o claquetista e como que é o lance da claquete vamos lembrar que antigamente o filme nem tinha som então não precisava ter claquete mas quando adentrou o som no cinema inclusive tem um vídeo aqui sobre som no cinema a gente precisava sincronizar a fala da pessoa com a imagem então pensa que aqui por exemplo a câmera está gravando a imagem separado do som o som está sendo gravado por esse microfone que está indo para outro lugar mas a gente precisa em algum momento deixar sincado se não fica que nem aquelas propagandas antiga de cabelo que ficava assim vela e aí ficava aquela coisa assim isso não pode acontecer então essa é uma das funções da claquete porque ela vem aqui cadê minha claquete? peguei a claquete aqui para exemplificar quando a gente bate a claquete faz esse barulhão e aí quando você vê lá na imagem do som você consegue ver certinho pá! um risco a gente pode colocar aqui na edição para vocês verem fica um negócio super marcado então a gente consegue juntar a imagem da batida onde o som fez aquele pico na edição e aqui como vocês podem ver na claquete sempre vem também essas especificações da cena porque o filme nunca é gravado na ordem que ele aparece na tela para a gente então a primeira cena que a gente está assistindo lá pode ter sido a última cena que eles gravaram só que como que eles vão achar isso na edição? coitado do editor que se vire não vamos colocar aqui anotadinho na claquete porque a claquete é a primeira imagem que vai aparecer no vídeo então quando um editor abrir lá no computador dele ou antigamente ele revelava o filme a primeira imagem do filme e do computador vai ser a claquete ou seja vai estar lá escrito qual é a cena quantos takes ou tomadas foram feitas então às vezes você grava uma cena uma vez ah o ator falou errado vamos lá dois ah agora o ator falou certo mas o cachorro entrou no meio vamos lá take três e nisso o continuista vai anotar qual foi a melhor mas no futuro a gente fala do continuista então a claquete serve pra isso essa aqui é a claquete raiz a claquete antiga hoje em dia já existe claquete digital e a claquete digital ela tem um timecode que já é o timecode do som então aqui já vai ficar um número que é exatamente o número onde a gente bateu junto com o som então a gente consegue ver pelo visor onde tá certinho a parte do som e já fica tudo meio conectado mais fácil de achar também existe a função do logger que é o cara que cuida dos arquivos antigamente esse cara é o cara que ficava cuidando das películas então beleza usamos um rolo inteiro de película vamos tirar vamos guardar num lugar específico até o dia da revelação tem que ter um cara cuidando dos arquivos gravados afinal a gente gastou milhares de dinheiro aqui pra gravar isso e aí se perdeu o arquivo seja né no caso perder uma película antigamente ou hoje em dia perder o arquivo e hoje em dia como é tudo digital parece que é mais fácil perder né é muito mais fácil você perder um negócio que tá sei lá digital na nuvem do que você perder um objeto mas no caso de um filme digital a gente tem que ficar de olho em todos os arquivos então hoje em dia tem até programas aplicativos né aqueles programas loucos pra já ir criando pastinhas com a cena tal quantos takes aí já anota então o logger é responsável por pegar o cartão na mão do assistente de fotografia e passar pro computador então sempre tem um computador no set o cara vai lá passa os arquivos checa se deu algum problema inclusive eu tenho quase certeza que esses aplicativos e programas eles mesmos também já conseguem dar uma checada se material tá corrompido alguma coisa assim então o cara vai lá dar uma passada na cena confirma se tá tudo ok confirma pro assistente ó tá tudo ok passa tudo e faz backup porque vai que a gente perde esse primeiro arquivo não tem problema temos um segundo HD que tem tudo gravado aqui então ele que vai poder liberar se esse cartão aqui de memória já pode ser formatado e gravado outra coisa em cima esse é um trabalho muito, muito, muito importante porque como eu disse a gente gasta milhares de dinheiro fazendo filme não pode perder o arquivo né em alguns lugares o logger também pode ser chamado de data manager que é tipo gerente de dados também tem um profissional chamado DIT ou DIT que significa Digital Imaging Technician ou seja técnico de imagem digital o que acontece como eu disse os filmes não são gravados na ordem do roteiro ou na ordem que aparece pra gente e às vezes a gente grava uma mesma cena uma sequência inteira em sei lá quatro dias diferentes como que a gente vai deixar o filme com uma unidade visual já pensou se a gente grava uma externa que um dia tá nublado e no outro dia tá menos nublado vai ficar diferente? esse cara é o especialista que vai falar se tá ficando igual ou não outra coisa é que esse cara também pode trabalhar na pós-produção ou seja no final depois que tá tudo pronto editado a gente quer colocar um filtro aqui a gente quer dar mais contraste pra essa cena a gente quer menos ele tem que pegar o diretor de fotografia e o diretor e ver se o conceito dele está sendo passado pro filme e por último mas zero menos importante porque eles são muito importantes a gente tem os maquinistas e os eletricistas como eu disse lá no vídeo de funções vocês acham que essa luz aqui isso aqui tá ligado onde? no meu? não! ela está ligada na tomada e como que a gente vai saber se essa tomada aguenta tudo isso de luz? como que a gente vai saber se a gente precisa de um gerador? como se a gente vai saber se vai queimar o prédio inteiro se eu ligar esse negócio aqui na tomada se é 220 se é 110 toda essa questão elétrica quem cuida é o eletricista por exemplo aqui no meu cenário a gente tem duas luzes e a gente já tem que ter uma extensão pra poder puxar essas duas luzes então pensa que num cenário maior quantas luzes não precisam né? e duas assim mentira porque tem as luzinhas aqui de trás tem a luz do globinho tudo isso tá ligado na tomada e se eu ligar tudo ao mesmo tempo explodir? não sei quem sabe é o eletricista inclusive muitas vezes os eletricistas que montam o equipamento de luz de acordo com o diretor de fotografia ou que os assistentes pedirem então o diretor fala eu preciso de uma luz assim assim assado com o dimmer assim assim assado aqui virada pra cá beleza o eletricista vai lá monta com a ajuda do assistente então o eletricista é o responsável por deixar tudo seguro no set de filmagem isso é muito muito importante e outra galera que é muito importante são os caras do maquinário os maquinistas são os caras que montam e desmontam um equipamento que garantem também segurança em alguns momentos quando a gente precisar sei lá fazer um traveling e a gente tem que colocar um carrinho aqui no meio do negócio como que a gente vai pegar essa tomada ligar lá passar pra cá o carrinho tem que estar montado porque esse negócio não vem montado né e você coloca vem tudo numa caixa você tem que desmontar colocar ver qual é o tamanho que o diretor pediu do traveling às vezes a gente precisa de uma grua no set de filmagem pra fazer uma câmera num movimento muito louco quem vai montar essa grua quem vai garantir que isso é seguro pro câmera sentar lá em cima então a galera do maquinário é também muito importante não só pela montagem e desmontagem mas também pra garantir a segurança do set e como eu disse essas duas equipes juntas garantem que por exemplo não vai ter um cabo aqui no meio do caminho a gente vai tropeçar e a atriz vai quebrar o nariz no meio do set então tudo é muito seguro e essas duas galeras fazem parte disso ai então é isso essa é a equipe de fotografia espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem mais dúvidas coloquem ai nos comentários que eu posso voltar pra tentar responder alguma coisa coloquem ai nos comentários se você já sabia de tudo isso qual função você achou mais legal qual você se interessou qual você não conhecia e gente por favor compartilhe com seus amigos que me ajudam muito um beijo e até o próximo Funções do Cinema e até o próximo e até o próximo